Oi pessoal, eu vim começar um vlog pra vocês, já é um pouco tarde, olha, já tá até noite, mas ainda é cinco e pouquinho da tarde. Eu fui convidada pra ir numa sessão de cinema, é um evento que vai ter, e é um cinema super chique, super caro aqui de São Paulo, eu vou lembrar o nome e vou contar pra vocês. Tá tudo meio corrido, porque eu recebi o convite agora à tarde, então eu preciso correr pra me arrumar, e eu vou levar vocês junto comigo, tá? Beijo, fique acompanhando. Oi menina! Oi menina! Conta aí Dani, onde a gente tá e por quê? A gente tá na premie do Magic Mad. Por quê? Porque eu ganhei no vlog. You are the icing on my cake, you are the smile I can't replace, so you are, you are, the way you smile, the way you laugh, the way I can't help but catch your joy, your joy. Metaphor. Look do evento da Coo. E do evento da Coo. Hoje é pouco que eu quero te pegar, gostoso. Gente, eu nunca vi nada igual. Da vida de divórcio Nossa, tchau Marcel Como tudo que é bom dura pouco Acabou Nunca vi nada igual Na minha vida toda Nunca vi nada igual Dia 30, concorrem pro cinema Porque é muito, muito bom Gente, Magic Mike XXL Vai fazer você repensar o seu marido de casa E não levem ele Não levem Gente, então acabou, fiquem as dicas Não levem os maridos Vão sozinhas e procure um lugar desse Fale pra gente, por favor Mas não Detalhe, não leve o marido Porque se eles tentarem fazer aquilo com vocês em casa Vocês estão ferradas Vocês podem se machucar Gente, se vocês assistirem e souberem de algum lugar Eu fiz, por favor Nos fale pra gente poder conferir Magic Mike XXL Extra, extra, extra grande Muito grande Muito Bom, então é isso Um super beijo Tchau Fiquem ligadas Quem gostou dá um joinha e compartilhe Tchau Tchau Tchau